Neste vídeo eu vou mostrar como falar com o suporte do YouTube, conversar via chat ao vivo. Só peço a você que assiste até o final, não perca nem um segundo, direto ao ponto sem enrolação, sem blá blá blá. Vamos para o vídeo agora. Primeiramente, esse canal de exemplo, ele não tem aquela aba chat que é permitido apenas para canais monetizados. Mas eu vou mostrar para vocês aqui uma solução. E essa aba chat só aparece aqui no canto superior à direita, ao lado dessa interrogação, só para canais que já são monetizados, que não é o caso desse aqui. Mas aguarde um pouco que eu já mostro como resolver. E esse próximo canal que está sendo exibido para vocês, ele é monetizado. Então ele aparece essa caixa de diálogo. A partir do momento que você clicar aqui, vai abrir o chat. E aí se você teve o seu canal removido ou excluído ou qualquer outro tipo de problema, você pode estar resolvendo por aqui. Então eu vou estar dando agora uma alternativa para quem não tem o canal monetizado. Você vai abrir o seu navegador de preferência. Eu estou aqui no Google Chrome. Primeiramente, eu vou dar um toque aqui acima na barra de pesquisa. E eu tenho aqui um link que eu vou colar aqui. Não se preocupe que eu vou deixar para vocês aí no primeiro comentário fixado e na descrição também. Então após isso, eu vou dar um toque aqui em cima. É importante também que você esteja logado em uma conta também. A primeira coisa que você deve fazer aqui é inserir a URL corretamente do seu canal. Então qualquer dúvida que você tiver sobre a URL do canal, pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu irei responder. Aqui abaixo, eles estão perguntando se o problema é específico a um vídeo. Se for, você marca sim. Se não for, você marca não. E também, se o problema não é canal removido ou excluído, você também explica tudo isso aqui. Você vai preenchendo tudo o que eles estão pedindo aí. Nesse campo aqui abaixo, eles estão falando quando ocorrer o problema. E dão até um exemplo. Aí você vai preenchendo. Aqui você explica o que está ocorrendo com o seu canal. E quando você clicar aqui abaixo no botão azul, iniciar chat, você já vai começar a conversar com o suporte do YouTube ao vivo. E para você ter um suporte de ajuda aqui do canal, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela. Faça uma pequena doação e deixe abaixo nos comentários a sua dúvida. E se aquela alternativa hype já apareceu para você aí, você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente em sinal de apoio aqui ao nosso trabalho. Estou deixando aqui acima nos cards este vídeo sobre fazer contestação para o canal que foi removido ou excluído. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificações para estar recebendo sempre os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu!